Tomar decisões sem planejamento e sem controle para a gestão de capital de risco, preços e margem de lucro podem acarretar uma série de dores de cabeça para a sua empresa. Agora, com informações confiáveis, bom planejamento e instrumentos de controle, você pode solucionar os problemas. Se você tem dificuldade com a área financeira da sua empresa, procure entidades ou consultorias que possam lhe auxiliar. Apoio Univates. Investir em você é uma grande ideia.